Salve galera que acompanha o canal do Gordo Estamos por aqui hoje, eu e meu filhote Vamos fazer uma trilha na mata e vamos em busca de uma cachoeira Uma cachoeira afluente do rio Kuluene Nós estamos na fazenda Chavante No município de Paranatinga, Mato Grosso Aí nós vamos buscar essa cachoeira É bem perto Nós vamos aproveitar a andada na mata E vamos na busca dessa cachoeira para tomar um banho Toma aqui Não me põe no chão, filma direito assim Ó, levanta É isso aí gurizada Estamos chegando Ela não é muito longe do nosso acampamento Aproveitando aí a trilha na mata Lugar sossegado Bastante carrapata Carrapata tem muito nessa época Olha lá meu parceiro Armado de faca Então Estamos chegando na cachoeirinha aqui Ó, ela Chegando aí Vamos descer até ela Olha que maravilha Vamos descer Olha que beleza da natureza Que maravilha, hein Ali está o rio Kuluene Vamos ver se dá pra ver Uma brechinha aqui Ali passa o rio Kuluene Nós vem pra dar uma pescada nele E está aí Eu vou colocar o estanque na câmera agora Porque a gente vai tomar um banho Dar uma mergulhada Aí talvez o áudio não vai ficar tão bacana Beleza gurizada É isso aí Olha que beleza Água cristalina Já tive aqui outras vezes É um lugar muito bacana A gente vai tomar um banho agora Refrescar o calor A gente vai dar uma ajeitada na câmera Aqui vai cair Aí ó Enquanto a gente se ajeita aqui A gente vai dar uma ajeitada na câmera 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 E a gente vai dar uma ajeitada na câmera Água gelada, gelada, gelada em quantia Aí o parceiro Maravilha, gurizada Vai Vai Vai, 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 segura Outro malice É mais ou menos É melhor que eu não me derrubar a câmera, gelada Amém Tá gravando? O parceiro é ali, eu vou pular ali Ali? Eu vou pular ali Eu vou pular ali Eu vou pular ali Eu vou pular ali Eu não tô com coragem, não Pera aqui Pera aqui Aqui Aí Eu vou pular ali A CIDADE NO BRASIL 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 BESTE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO SOBÁS Os shiny Endes A CIDADE NO BRASIL É isso aí gurizada, um abraço do gordo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe nossos vídeos aí, ajude o canal a crescer, beleza galera? Um abraço do gordo, vou ficando por aqui com essa beleza da natureza. Um abraço do gordo.